G2A na descrição, compra jogos de montão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pantinha Game E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kogama aqui do canal E pro vídeo de hoje galera, trago pra vocês um mapa que se chama Hora de Aventura E junto aqui comigo pra conhecer o mapa estão os inscritos E galera, desde já, se vocês gostam de vídeos de Kogama no canal e querem ver mais Deixem um like que é muito importante pra divulgação Vamos lá galera, vídeo começando com um mapa lotado 20 pessoas, bem-vindo ao mapa do Hora de Aventura Deixe seu like para os nossos reinos e aprimoramentos no mapa Ficou bem bacana aqui o começo, olha só, tem o Finn e o Jake E aprimoramentos no mapa todo Reino Café da Manhã, Caverna do Bully, da Billy, do Billy Deixe sugestões de reinos, se acharem algum erro, comente Ok, vamos lá, vamos explorar o mundo de O, ok Ai, eu vou pegar o Bebelinho, que legal, cara, olha isso, velho Tá, vamos começar por onde, galera? Vamos começar aqui pelo Castelo da Jujuba Que tá épico, cara, Adventure Time, olha só isso aqui, galera Perfeito, cara, ficou muito legal, muito parecido Eu acho que a gente deveria... Olha os aviãozinhos, cara, que épico A gente deveria dar uma olhada por baixo também, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em cima, ó, tem um portal ali em cima Que eu acho que é só pra dar uma olhada por cima mesmo Ficou bem bacana aqui o Castelo da Jujuba Vamos entrar lá pra ver como é que tá aqui dentro, se dá pra entrar Eu não sei Ó, aviãozinho, se foi... Ok, vamos lá, galera Vamos dar uma olhada, aqui estão os guardas da Princesa Jujuba Que se eu não me engano, eles são pudim, né? Eu não sei, eu posso estar enganada Mas olha aqui a Princesa Jujuba Que épico, cara, só que ela tá pequenininha aqui, né? Ela é pequena nesse daqui Não sei Bom, eu acho que o Castelo é só isso, vamos dar uma olhada nas outras coisas lá fora Bom, o mapa eu acredito que seja só de exploração mesmo Pra você olhar Eu gostei bastante, galera, eu confesso que eu achei bem interessante Eu já vi vários mapas de Adventure Time aqui no Kogama Mas tem uns que estão bem trabalhados mesmo e merecem, merecem sim ser vistos, né? Bom, tem um cara ali com esse... Para, vou correr, esquece, me mate Vamos ver aqui o Castelo do Rei Gelado, né? O Mundo de Gelo, né? A parte do Mundo de Gelo Aqui está ele E aí, Rei Gelado, será que tem alguma coisa dentro da sua casa? Olha só, tem até os jetpack deles aqui Bem legal, né, galera? Aqui estão os... os... pinguins, né? E aqui tem o Kumigun dentro da casa do Rei Gelado Bom, eu não vou entrar lá agora, né? Porque eu quero mostrar o restante do mapa, né? Aqui está a continuação da parte de gelo Bem legal mesmo, ficou muito parecido com o desenho Pra quem assistiu Hora de Aventura vai reconhecer todos esses pontos, todos esses lugares Será que isso aqui também é um jetpack? Ah não, é só um pinguinzinho Ai, que legal, cara! Ficou muito épico Tá, vamos continuar aqui Aqui tem uma árvore gigante, cara Será que a gente consegue... Cadê os inscritos? Ah, estão aqui Bom, já tem 26 pessoas no mapa e eles ainda não me encontraram Eita, galera! Vamos lá Bom, opa! Pirula do encolhimento Ai, que bacana, cara! Eu encolhi! Olha só, galera! Que épico! Nossa, cara! Que legal! Nossa, alguém está gigantão ali! Que épico, cara! Só que eu perdi aí Olha só aqui o Robson Daniel, o tamanzão dele, cara! Gigante! Olha só! Ah, que bonitinho! Bom, vamos continuar, galera! Eu acho que a gente vai ter que esperar crescer Porque senão eu não vou conseguir pegar o jetpack, eu acho E, cara, está muito, muito, muito épico Ó, já estou crescendo! Opa, olha só! Todo mundo gigante aqui para dar pandinha Agora eu cresci! Boa, galera! Bom, vamos ver o que é isso aqui Subir para o episódio Ah, deve ser algum episódio Ei, já que você está... Que susto, Finn! Que isso? Já que você está cansado Como essa maçã Hum... Sei não, hein? Você me deixou pequeno Opa, eu retornei Não! Eu encolhi! Eu encolhi! Pera, pera, pera! Vou voltar lá para ver o que acontece Tá, eu encolhi E agora? Você me deixou pequeno O que eu faço? Eu entro no portal? Então vamos para o portal, galera Ver o que acontece Uh! Entrem na árvore Tá, eu quero crescer Eu posso? Obrigado, eu posso crescer? Aê! Boa! Ah, encolhi de novo! Não! Encolhi de novo Mas vamos lá, galera É bem épica essa pílula do encolhimento Bom, entramos aqui Não sei onde estamos Vamos seguir o bonde E olha só Quanta estrela, galera Do Eduardo Style Exatamente, Style mesmo Com essas estrelas aqui Deixando tudo mais bonito E eu com os meus corações Essa não fui aprisionado Não gosto dessa árvore Então se você não gosta daqui Me ajude a fugir Não posso Os que cuidam da árvore Não deixa Vamos bem rápido Em cima do meu disco Vamos então E se... E se... O quê? E sairemos daqui? Não sei Vamos pular no disco, galera Vamos pular no disco Aqui tem o portal que eu vi E eu ainda... E tá tudo azul Ai, meu Deus Escapamos! Boa, galera É isso aí Escapamos ali Do episódio da árvore gigante Não sei Bom, e viemos parar aqui Nesse ponto, né Ah, a caverna da Marceline Vamos lá, galera Confira a caverna aqui Da Marceline Oh, Marceline Por que é que é tão malvada? Não sou malvada Eu só não sei Quando estou certa ou errada Parei, galera Essa música é muito boa, cara Espero que não dê tela azul Aqui é a casa da Marceline Tá legal, hein? Gostei Aqui tem uma... Ah, a Noitosfera, cara Vamos entrar aqui na Noitosfera Pra gente ver como é que é É... Né... Né... Vamos lá Vamos sair daqui da Noitosfera Não tem muita coisa pra gente explorar Vamos continuar explorando Porque tem muito ainda o que mostrar Deixa eu só pegar aqui o jetpack da Marceline Aqui Veneno, cara Veneno Não Eu morri Vamos pegar logo aqui Ah, que ousado Vamos pegar o carrinho então E vamos dar um rolê, galera Vamos sair daqui Vamos ver essa parte aqui Bom, os vigias aqui do castelo da Princesa do Jujuba Ficou bem legal Olha só, galera Tem um episódio bem épico deles Que eu não lembro Eu acho que alguém acorda Eles não sei Posso estar enganada Mas é bem legal o episódio Vamos subir aqui Será que dá pra subir de carrinho? Uh... Ai... Socorro Eu acho que não foi uma boa ideia Ai Ai, socorro Pera Tá, vamos descer Ok Vamos pegar aqui Úsado, ousado Nossa, ninguém deixou eu pegar Tá Você nos pegar a minha... Você não pegará a minha lágrima E se eu quiser, cara E se eu quiser Bom, tem qual lugar que a gente ainda não explorou? Ah, aquela parte ali, galera Vamos dar uma explorada ali É... Vamos tentar mostrar tudo que tem no mapa, né Pra não ficar um vídeo curto Mas, sem dúvidas, vai ficar um vídeo curto Porque o mapa não tem muita coisa Não sei, não sei Talvez tenha, né Pois eu posso estar enganada Vamos ver o que é isso aqui Ah... Reino de Fogo Ah, vamos conhecer a Princesa de Fogo Vamos lá, galera Aqui tem os... Esqueci o nome disso aqui, cara Eu sempre esqueço o nome disso aqui Ok Aqui é a Princesa de Fogo Que épico, cara Ficou muito bom isso aqui, cara Olha só Que épico Sério Tem bandeira no mapa Eu não sei exatamente onde está a bandeira Mas tem bandeira Deve estar bem escondido Porque... Nossa, galera Até agora eu não vi Ninguém pegando a bandeira Já estamos com sete minutos Eu acho Não sei Vamos ver O que é essa parte aqui? Deixa eu dar uma olhada Ah... Quero uma torta de maçã Ah... Senhora Elefante Que eu não sei o nome E ela faz torta de maçã Porque se ela está vazia Eu acho que ia saltar ela aqui, hein E está cheio de árvores de maçã Bem legal, né, galera Isso aqui é o quê? Ah... Aquele episódio dos caras Que ficam congelados No iceberg e tal Aquele negócio lá Mó bagunça Dá mó treta Ah... Fim Deixa o seu like Calma, eu ainda não vi não Depois eu vejo o final Mas eu acho que é ali que entra E pega a bandeira, hein, galera Vamos sair daqui Todo mundo me segue Deixa eu ver O que que faltou, galera Faltou a gente mostrar Essa árvore, né Que é a casa do filho do Jake E essa parte aqui E aí a gente tenta pegar a bandeira Mas eu tenho quase certeza Que é ali, cara Ah, não A gente já mostrou Aqui é da Marceline Então vamos Vim aqui, galera Vamos vir aqui Na casa do fim Do Jake Pra gente ver se a gente Encontra o Bibo, cara É o Bibo Ó, tem games, galera Que bacana Vamos dar uma olhada Será que dá pra gente subir Sem dar a tela azul aqui? Vamos tentar Ah! Ah, é muita gente É muita gente Vai, Pudinho Vai Nossa, Pudinho Não sabe nem subir uma escada Você quer saber de uma coisa? Vou pegar aqui o jetpack Vamos pegar o jetpack aqui Do Jake mesmo E vamos de jetpack Porque eu não sei subir escada não Ó, ó O jetpack Só espero que não dê tela azul Boa Ah, não tem muita coisa Não, acho que não vai ser Uma boa ideia A gente entrar ali não, galera Eu acho que não Vamos dar uma conferida aqui Nos minigames Pra ver como é que é Ahn Aqui tem os reinos Episódio Fim humano Vamos ver esse aqui, galera Vamos ver Episódios Ah! Eu vou acabar voltando Que isso? Tem que fazer o parkour, gente? É o louco, meu Ai, cara Quase que eu caio Não pode cair, pandinha Tem que fazer o negócio direito Como assim? Como assim, né, galera? Como assim, né, pessoal? Bom, vamos fazer aqui o parkour Pra gente ver Ahn Não cai Boa Não cai Tô de boa Ai, ai, ai Boa Nossa, o que é isso? Desejo que o Lich Nunca tivesse existido Ah, o Lich Mas por quê? Acabou? Pera aí, galera Acho que a gente pode Nossa, que legal, cara É uma outra parte aqui do mapa E só veio eu pra cá Nossa, que bacana, cara Que épico Nossa Nossa, tá muito bom esse mapa Sério Parabéns ao criador do mapa Ficou muito épico Vamos pegar esse daqui Eu acho que dá pra gente entrar aqui, galera Deixa eu ver Ah, exatamente Olha ele aqui E esse aqui que tá com a dentada na cara Foi comido Sei lá, né Bom, galera Vamos lá Vou pegar esse daqui agora Esse jetpack aqui E caraca Tem muita coisa ainda Que eu não mostrei Tem aquela parte ali Que eu não mostrei Que ficou bem bacana mesmo Olha só Que épico Ficou muito bom, cara Muito bom mesmo E tem essa parte aqui também Que eu não me lembro Desses episódios Eu não me lembro E ali eu acho que é o castelo dela Da princesa Deixa eu ver Eu acho que ali a gente volta, galera Pro início É É exatamente isso Bom, pessoal Eu acho que eu mostrei o mapa quase todo Tem 30 pessoas no mapa Eu vou apertar cá Pra gente ir lá pro início, né Ah, morri Pra gente ir pro início Boa Aqui Eu vou sair aqui pro mundo de ó Pra galera Eu vou me preparar pra mandar um salve Pra todos vocês que estão no mapa, galera Então vamos aqui Vamos se posicionar Agora eu vou mandar o salve Então fiquem aí Que eu vou mandar Ou dizer o nome de vocês Se você estiver assistindo o vídeo Vamos lá, galera No mapa está o God Pato O Person 299 O Elite 0007 O Eduardo 495 O Cone Crew 600 O Fire Ninja O Sapra Libel O Gu A Aninha 45 68 42 O Rafael O Zoin 124 Goku 53 18 Greg Luquinha 780 Mel Panda Jeff 12 Eduardo Style Kate Kogama Laudelino 2014 Super Ninja 0x 008 Underscreen 123 O Lioness 123 De novo O Robson Daniel O Lucas Sover 21 Tem um aqui que está invisível Que eu não sei quem é Tem o Raul 003 E o Victor 325 E por último Ambelina Tica E Victor Eu acho que esses são todos os vídeos que estão no mapa Muito obrigada a todos vocês que participaram do vídeo Novamente eu digo Sem vocês os mapas ficariam tipo muito chato Então muito obrigada a todos vocês que participaram Espero que vocês tenham gostado desse mapa Eu vou deixar o link na descrição para vocês jogarem também Mas eu acredito que muitos que já jogam Kogama conhecem esse mapa Porque ele está bem clássico mesmo Bem top dos tops Eu acredito que sim Ficou bem bacana o mapa Parabéns aos criadores né Que fizeram o mapa Ficou muito bom mesmo E é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo E querem ver mais no canal Deixe um like Que é muito importante para divulgação Se possível também adicione aos favoritos Comente aí dizendo o que vocês acharam E nos vemos na próxima Um beijo Um abraço E até mais Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri